Caio Pano, sobre a primeira edição da Cimeira dos Conselhos Superiores da Magistratura Judicial da Cplp, do encontro de dois dias, saíram importantes recomendações com destaque para a Carta da Cidade da Praia e ficou decidido que Angola e Brasil deverão assumir a presidência e a vice-presidência no próximo bienio 2023-2025. Durante dois dias, representantes dos Conselhos Superiores das Magistraturas Judiciais de Angola, Brasil, Guinebissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Cabo Verde, estiveram reunidos na capital cabo-verdiana na sua primeira Cimeira, onde foi largamente debatido o seu lema de batismo, ou seja, as novas tecnologias na organização, formação e gestão judiciária. Lema que deu moto a importantes conclusões e recomendações, começando pela aprovação da Carta da Cidade da Praia. A Carta da Cidade da Praia é uma carta que nós, portanto, concluímos aqui, e que contém um conjunto de princípios orientadores para o processo de digitalização dos tribunais, mas também contém um conjunto de metas a serem atingidas de forma gradual em função do estádio de desenvolvimento do processo de digitalização nos diferentes países que constituem a CPLP. Outras recomendações e conclusões prendem-se segundo o Presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial de Cabo Verde, com, nomeadamente... Nomeadamente, na parte que diz respeito ao processo de digitalização, vamos ter que dar seguimento, digamos assim, às recomendações que saíram, designadamente na parte que diz respeito ao processo e ao domínio e à gestão das plataformas digitais. Colocou-se aqui muito a questão de saber se, portanto, essa plataforma deve ser, em princípio, gerida pelos tribunais ou através dos conselhos ou pelo Executivo, mas a orientação que saiu daqui é, tanto quanto possível, que deveria ser assumida pelos Conselhos Superiores da Magistratura, mas enquanto os conselhos não estiverem dotados de todos os utensílios, os instrumentos necessários para terem esse processo e a gestão desse processo de digitalização, que deve-se apostar também na auditoria do sistema. Nesta cimeira, decidiu-se também que Angola deverá assumir a presidência até então sob a responsabilidade do nosso país. A Angola assumirá a presidência do próximo bienio, a presidência do Fórum dos Conselhos Superiores Judiciais da Cplp, e o Brasil assumirá a vice-presidência. Em princípio, foram essas as grandes decisões que saíram do Fórum. A próxima cimeira, ou melhor, a segunda edição, terá lugar em Luanda, capital da República Popular de Angola.